Oi, gente! Eu sou a Juliana Dini e eu tô aqui mais uma vez com o podcast Código do Matrimônio, nosso primeiro episódio desse ano com o nosso super professor e mentor, Lucas Scudeler. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju. Gratidão tá aqui. Gratidão também. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos. Legal. Vamos lá pra mais um episódio? Vamos embora. Então tá bom. Lucas, antes se apresenta pro pessoal, pra quem ainda não te conhece. Eu sou o Lucas Scudeler, sou professor, sou escritor, sou marido da Luciana, pai da Mari, teólogo, filósofo, psicanalista, entre muitos outros cargos e funções que eu tenho, mas principalmente um professor que tá ensinando relacionamentos com espiritualidade. Eu acho que essa síntese é a mais precisa de todas. Muito legal. Muito prazer ter você aqui sempre, viu? Igualmente. Obrigada. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre um produto que você tem, né, na Pandora, que é a sua empresa de treinamentos. Sim. Né? Que chama Elite dos 4%. Isso. Né? E aí, pelo que eu entendo, tem um caminho a ser trilhado, você tem um método. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos. Então vamos lá. Então o que é a Elite dos 4%? A mentoria, Elite dos 4% é uma mentoria construída pra quem já me acompanha há um certo tempo, pra trilhar o caminho do patriarca e da matriarca. Né? O que que é o... Pra quem tá chegando pela primeira vez, a matriarca e o patriarca? A matriarca é uma mulher altamente madura, tá? E o patriarca é um homem altamente maduro também. Ambos altamente sofisticados. Então a capacidade de você ser sofisticado é você ter virtudes muito bem polidas, muito bem refinadas, que são ferramentas que você pode usar no seu viver, tá? Então uma matriarca, um patriarca que é um homem maduro e uma mulher madura, tem mais capacidades e mais funcionalidade do que uma pessoa que não é uma matriarca e nem um patriarca, tá? A mentoria Elite dos 4% é meio que uma trilha, um caminho supervisionado por mim, um método criado por mim e pelos meus sócios, para que pessoas que estejam dispostas a amadurecer espiritualmente, afetivamente, intelectualmente, materialmente, possam trilhar esse caminho de maneira segura. Essa mentoria, Elite dos 4%, esse nome veio principalmente inspirado pelo trabalho do doutor David Hawkins, um grande psiquiatra e professor espiritual no final da vida dele, onde ele explicou que só 4% da população mundial chega verdadeiramente ao nível de consciência do amor, que é o que define um patriarca e uma matriarca. Então, na essência mais básica do que é um patriarca e uma matriarca, é um homem que verdadeiramente sabe o que o amor é, que é um estado espiritual, e uma matriarca é uma mulher que verdadeiramente sabe o que o amor é, um estado espiritual também. Bacana. Então, na mentoria Elite dos 4%, a pessoa que ainda nem está madura para chegar nesse estágio, ela vai ser lapidada para isso, certo? Exato. Ela vai ser guiada, ela vai ser direcionada e ela vai empreender um esforço próprio, uma iniciativa própria dela, uma iniciativa privada, né? Apesar de ela estar dentro de um grupo e estar sendo supervisionada, tudo vai depender do sacrifício individual, não tem como você amadurecer espiritualmente, através do sacrifício do outro. Sim. Isso é o que a gente sabe, por exemplo, as sociedades primitivas achavam que era possível obter vantagem sacrificando outras pessoas. Por exemplo, quando você tinha sacrifício de virgens na sociedade maia-asteca, ou você tinha sacrifício de pessoas da tribo vizinha para você obter o conhecimento delas através, por exemplo, do canibalismo. Todos esses processos já se transformaram em tabus psíquicos, porque a gente sabe que logicamente não tem nenhuma vantagem. Isso é um tipo de primitivismo, de infantilismo. Isso significa, então, que nós já sabemos, logicamente, isso é muito claro, também muito fácil, de fácil observação, que para você amadurecer, você precisa pagar o preço você. Sim. Tá? Então, existe a mentoria como um guia, um direcionamento, uma supervisão, que eu gosto de dizer que é meio que o mapa da trilha da subida da montanha, e nós somos os guias que já subiram a montanha várias vezes, a gente está acostumado a subir essa trilha. Tem infinitas trilhas, mas a trilha com a gente, com o Lucas, com a Pandora, são algumas trilhas que a gente faz, que foi inspirada pelo Dr. David Hawkins, mas a pessoa vai ter que ela dar os passos dela nessa trilha. Por mais que ela tenha o mapa, por mais que ela tenha guias experientes, por mais que ela tenha disposição, ela vai ter que fazer o sacrifício e dar os passos dentro da jornada de maturidade dela. Então, é uma jornada individual, apesar dela estar sendo acompanhada. Perfeito. Então, antes da gente falar desse caminho, vamos agradecer aqui um parceiro novo seu, né? Muito legal, uma novidade. Muito legal. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Quero agradecer o pessoal aí da Insider. A gente, esse episódio é dedicado aí para esse pessoal, está patrocinando o nosso patrocinador desse episódio. E eu sou muito cauteloso, eu recebo muitas ofertas de patrocínio, de parceria e tudo mais, e a grande maioria delas eu nego. E eu falei sim para a Insider, principalmente por alguns motivos. O primeiro é que eu já tinha conhecimento da marca, eu conheci a marca através de alguns eventos que eu fui, eu ganhei roupas da Insider. Eu gostei muito, me tornei usuário, me tornei cliente, me tornei fã deles. E segundo, porque é uma marca extremamente sóbria. Eu não gosto de usar, por exemplo, marcas que aparecem, eu não gosto de expor, me vincular a nenhum tipo de marca, mesmo porque eu não tenho nada contra quem gosta de marca, mas eu, particularmente, como o Lucas, não gosto. Então, assim, essa, por exemplo, camiseta que eu estou usando da Insider, eu sempre gosto de coisas clean, assim, que não tem nada. É só uma camiseta, só que ela é extremamente confortável. Então, foi esse o motivo que eu aceitei o patrocínio e a parceria da Insider. Então, estamos iniciando uma parceria agora. Quem sabe a gente... A gente continua essa parceria aí nos próximos episódios, mas nesse episódio a Insider é a patrocinadora e estou usando a camiseta da Insider e recomendo para vocês, para quem quiser, depois aqui tem um link aqui embaixo do vídeo. Vocês têm um desconto aí, eu não sei como é o nome do cupom. Matrimônio 12. Você tem 12% de desconto, é subsidiado pelo Lucas. Você clica no link, entra na loja da Insider lá e se você gostar, você tem compra com 12% de desconto, tá bom? Muito bacana, tá muito bem vestido. Muito obrigado, Jô. Muito legal. Então, vamos lá. Então, pelo que eu entendi, você aplica o seu método, né, para expansão de consciência e alta performance em algumas áreas da vida. Isso. Certo? Em todas as áreas, na verdade. Todas as áreas, né? Então, a gente pode citar aí, saúde, carreira, finanças, propósito de vida, autoestima, relacionamento, espiritualidade e um vai ligar o outro, certo? Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho. Mas antes, explica para a gente, assim, de uma forma bem didática, bem clara e simples, o caminho do montanheiro e o caminho do Lucas montanheiro, por favor. Ó, a gente usa várias metáforas na Pandora, né? Tá. E no canal do Lucas Scudeler também, aqui no YouTube e no Instagram, algumas pessoas, às vezes, quando elas chegam pela primeira vez no conteúdo, elas ficam um pouco... Elas sentem que faz sentido, mas elas não conseguem entender, às vezes, as nomenclaturas que a gente utiliza. Porque dentro da nossa comunidade, como estudantes, como alunos, né, e a gente também como professores, eu sendo o principal professor, existem algumas metáforas que a gente utiliza, que são linguagens simbólicas extremamente poderosas. Porque quando a pessoa entende o que aquele símbolo significa, aquele símbolo ganha uma narrativa mitopoética, que é o quê? É mais do que aquele símbolo representa. Sim. É algo que tem uma profundidade de significado, tá? Então, a gente usa essa metáfora do montanheiro e da pessoa do vale pra gente discernir entre a pessoa que está buscando o amadurecimento pessoal dela e a pessoa que está acomodada nos prazeres e nos confortos da vida, que é aquela pessoa que está presa nos impulsos hedonistas. Ela vive pelos prazeres, ela vive, ela levanta na segunda-feira pensando na sexta-feira, ela está pensando no sexto, ela está pensando na balada, na festa do sábado, no churrasco, em se entorpecer, encher a cara. E aí, segunda-feira começa tudo de novo e ela está tentando passar o tempo pra ter mais momentos de prazer na vida dela. Isso é o que, classicamente, nós chamamos de pessoa do vale, tá? Eu dei aqui o exemplo na área de lazer, mas pode ser uma pessoa do vale em finanças, pode ser uma pessoa do vale em relacionamentos amorosos, pode ser uma pessoa do vale em autoestima, o tempo todo sendo influenciado pelo que os outros acham dela e não pela convicção que ela tem dela mesma, tá? Então, a pessoa do vale é um símbolo de um significado muito abrangente, que é uma maneira de viver inconscientemente. Tá. Tá? Aí é a expansão de consciência. Daí, o que a gente tem como contraponto, como antagonista disso, é o montanheiro. O montanheiro, ele não perde a capacidade de habitar o vale quando ele quer, tá? Tá. Mas ele ganha uma capacidade a mais e uma qualidade a mais no viver, e a metáfora da montanha e do vale faz muito sentido nisso, porque o montanheiro, quando ele começa a subir a montanha, ele vai ver que é difícil. Não é uma coisa fácil de se fazer. Só que conforme ele começa a subir a montanha, ele começa a alcançar patamares de visão, onde ele consegue enxergar o mesmo vale que ele sempre viveu de maneiras diferentes. E isso significa que cada altitude que ele sobe na montanha, ele consegue ver o vale com mais distância, com mais distância, com mais distância. E detalhe, quanto mais alto você sobe na montanha, mais difícil a jornada é. Sim. Isso também é análogo à metáfora do amadurecimento, que quanto mais você amadurece, mais difícil é a jornada. Maior é o sacrifício, mas maior é o fruto também. Sim. Dentro da metáfora, a dificuldade é a subida da montanha e o fruto é a visão que você ganha na altitude. Não tem visão mais ampla, maior consciência do que o pico da montanha. Sim. Só que dentro do processo espiritual de amadurecimento, na vida humana, não existe um pico, essa montanha é infinita. Tá? Então a gente entra num processo de tornar um montanheiro, que é essa disposição em dar um passo pra cima, que é a virtude da ambição, melhorar um pouquinho mais. Eu quero ser um Lucas hoje melhor do que eu fui ontem, eu quero ser uma Juliana melhor hoje do que eu fui ontem, e todo dia eu vou levantar com essa mesma disposição. Isso é uma cabeça de um montanheiro, né? E se eu não alcançar, mas isso vai terminar algum dia? Não vai terminar. Eu vou, no último dia de vida eu vou morrer e eu vou continuar como montanheiro, buscando ser um pouquinho melhor no meu último suspiro do que eu fui no meu suspiro anterior. O Lucas é um montanheiro. O Lucas vai ser um montanheiro e a montanha, na verdade, vive no Lucas. Sim. A montanha, ela parece que tá fora, mas ela não está, na verdade a montanha tá dentro. Então isso é um aprendizado bastante avançado dentro da jornada do montanheiro, é quando ele descobre que a montanha não tá fora, a montanha tá dentro. Sim. Ele é a montanha e ele precisa entender que ele ou ela é a montanha e que ele ou ela precisa subir a montanha interior. Independente da idade. Independente da idade. Você pode começar com 10 anos, com 15 anos, com 30 anos, com 50 anos ou com 80 anos ou com uma semana pra você viver ou no último dia da sua vida. Porque o que conta é como você morre, tá? E a gente tem aquela parábola de Jesus na cruz com os dois ladrões, tá? Só pra você ver quão extremo chega esse processo de se tornar um montanheiro. Os dois ladrões, eles sempre foram do vale. Sim. Então a gente tem uma metáfora ali, um símbolo dizendo que eles eram ladrões. Aquilo, eles estavam sendo crucificados por ser ladrão. Mas, provavelmente eles praticaram muitos outros crimes. Diferente de Jesus. Né? Roubaram, mataram, estupraram. Eles foram pessoas que prejudicaram aquela civilização daquele momento. Eles estavam sendo crucificados. A penalidade naquele momento era aquilo. Um deles continuou sendo do vale, apegado e ficava menosprezando, blasfemando ou diminuindo Jesus na cruz que tava do lado dele. Iam morrer, os dois iam morrer. Sim. E ele tava atacando o cara que tava na cruz do lado, simplesmente porque ele queria se sentir melhor. Né? Aquela... Massagear o ego, né? Massagear o ego. Aquela metáfora que eu falo do siri na panela, né? Tem dois siris na panela. Tem um tentando sair, aquele que tá lá embaixo, ele tenta puxar o siri que tá saindo pra baixo. Sim. É exatamente o que aquele ladrão fez na cruz com... Tava tentando fazer com Jesus. Né? O outro chega e ele chama a atenção do outro lado e ele fala assim, cara, a gente merece estar aqui. Esse cara não fez nada. Como é que você pode falar assim dessa pessoa se você sabe que ele não fez nada? Né? E assim, a gente tá pagando preço pelas coisas que a gente fez. A gente tá colhendo o fruto das nossas ações. Ele entendeu ato-consequência, que é o que eu falo, que precisa estar o tempo todo na criação de filhos. Você tem que ensinar ato-consequência, ato-consequência, ato-consequência. Aquele ladrão entendeu naquele momento final da vida dele. Um processo redentório, onde ele entendeu ato-consequência. E por causa de ter entendido ato-consequência e ter sido justo com Jesus, dentro do coração dele. Porque fora não mudou nada. Os três morreram crucificados. Sim. Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele se tornou um montanheiro, tipo, nos 45 minutos do segundo tempo. Tava lá, tipo, no final ele conseguiu. Sim. Ele se rendeu. Porque o processo é um processo de redenção. Ele é redentório. Tá? Onde ele parou de querer estar certo. Ele entendeu ato-consequência. E entendendo ato e consequência, ele aceitou as consequências que a vida estava impondo nele naquele momento. Ele viu que aquilo era extremamente justo. O outro ladrão não viu aquilo como justo. Ele tava morrendo, se achando injustiçado. Sim. Aquele ladrão que praticou muitos crimes, ele morreu com o sentimento de que eu tô colhendo o que eu plantei. Sim. Esse cara que tá aqui do nosso lado não tá colhendo o que ele plantou. Porque ele não tinha capacidade de entender qual era a missão de Jesus também. Ele não tinha um nível de clareza que Jesus tinha. Porque pra Jesus a crucificação foi justa também. Mas pro ladrão, que era um montanheiro muito menos avançado do que Jesus, parecia que Jesus tava sendo injustiçado. Quando ele, dentro do nível de consciência dele, ele falou, eu estou colhendo o que eu plantei. A realidade dele mudou. Sim. E ele, que é uma pessoa melhor do que eu, tá sendo injustiçado. E esses são os saltos de consciência que o pessoal dá dentro da mentoria. Exatamente. Por onde que eles começam, por favor? O primeiro ponto pra começar a você se tornar um montanheiro e você sair do vale, é você aceitar a verdade de que o ser humano é um ser de luz e de sombra. E que nós erramos e nós acertamos. E muitas coisas que a gente erra, a gente não sabe que a gente tá errando. Porque o erro, ele é irmão da ignorância. Então, isso é uma coisa muito importante de compreender porque isso desfaz a ilusão da vaidade. Tem muitas pessoas que acham que estão fazendo o bem, mas na verdade estão destruindo a própria vida e a vida de todo mundo ao redor. E ela tem certeza absoluta que ela tá certa. As pessoas que têm certeza absoluta que estão certas são altamente ignorantes. Tá? Quando você se torna um montanheiro, a primeira coisa que você tem que aceitar é que você não conhece a montanha. Que a montanha é inóspita, que a montanha é hostil e que se você não se preparar, e você não for cauteloso e você não respeitar a montanha, a montanha te mata. Então, primeiro, o ato é de humildade. Ato de humildade e de reconhecer a grandeza da montanha. Tá. A gente tá falando de uma metáfora de montanheiro e pessoa do vale, né? Que às vezes a pessoa tá criando no imaginário dela, ah, beleza, eu vou subir uma montanha. Uma montanha física tem fim. A montanha espiritual não tem. Isso significa que quando você começa um processo de se tornar um montanheiro, no ponto de vista espiritual, você tá empreendendo uma jornada infinita. É um fardo infinito. Daquele momento até a hora que fechar o olho na morte. Exato. Até o último suspiro, a alma, ela tá em processo de lapidação e de subida da montanha. E é uma jornada infinita. É um fardo impossível de você carregar sozinho. Mas você vai carregar a sua parte. Quando você entende que é um fardo infinito, você tem que ficar humilde. Se você não fica humilde com o processo de amadurecimento, é porque você não entendeu o nível de dificuldade. Verdade. Tá? Porque o amadurecimento não existe nenhuma etapa onde você chega e fala, ah, eu virei agora, eu sou um semideus. Agora eu sou iluminado, sou a pessoa perfeita. Isso não existe. Sim. O processo é de refinamento o tempo todo e de armadilhas o tempo todo, porque a cada altitude que você chega na montanha, o desafio é equivalente ao nível de altitude que você tá. Sim. A gente pode fazer uma metáfora com a montanha vai ficando mais alta, o ar vai ficando mais rarefeito. Vai tendo menos vida. Vai tendo menos refúgios. Vai tendo menos espaços para você ficar seguro e confortável. Não existe espaços confortáveis nas grandes altitudes da montanha. Faz todo sentido. Não existe. O tempo todo você tem que estar em vigília. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Sim. E ainda que, pelo que eu entendo, a pessoa que se predispõe a entrar nesse caminho, ela ainda tá no conforto, porque ela é acompanhada pela equipe, não é? Sim. Explica pra gente o começo. Então ela tem que ter a humildade, se render a Deus, se colocar em segundo lugar da vida dela, porque o primeiro é Deus, e dali pra frente, por onde ela segue. O ponto principal aqui não é desencorajar as pessoas a subir a montanha, tá? Mas é assim, com a experiência de trilhar a montanha, de subir a montanha que a gente adquiriu, existe até uma etapa na montanha onde você consegue facilitar muito a jornada de novos montanheiros. Sim. E é isso que a gente faz. A gente sobe a trilha acompanhando até certo ponto, mas a gente não pode dar os passos pelos nossos alunos. Mas a gente fala, vai por aqui, vai por ali, faz tal coisa, usa tal ferramenta. E em cada etapa da jornada, os alunos que seguem o nosso mapa, eles sobem a montanha de maneira extremamente segura. O que a gente tá falando aqui, quando a gente usa de referência a tabela de consciência do Dr. David Hawkins, é levar as pessoas até o nível de amor. Só que a tabela, ela não termina no amor. Sim. O amor é o meio da tabela. Né? Isso significa que a próxima metade da tabela, ela é extremamente difícil. Sim. Então a gente tá falando assim, de uma subida de uma montanha, onde nós vamos ensinar a pessoa a chegar no nível do amor, que é raro. Sim. Mas isso acontece, porque a gente... Acontece. É possível. É possível. É possível. Você tá falando quase de uma em vinte no mundo, pessoas despreparadas, que estão vivendo a vida delas, uma em vinte chega no nível do amor. Dentro de um grupo supervisionado, de um grupo com as intenções e valores corretos... Disciplinado. Disciplinado, seguindo métodos e pessoas que já subiram, fizeram essa jornada antes, essa porcentagem sobe drasticamente pra quase metade... Sim. ...das pessoas. Esse número também é um número que o próprio Dr. Hawkins deixou, onde ele falou que em grupos de espiritualidade, em grupos que praticam o amadurecimento à busca de virtudes, praticamente 50% das pessoas do grupo chegam nos objetivos estipulados pelo grupo. Bacana. Então, a gente... A nossa proposta na elite dos 4% é levar pelo menos 50% dos nossos alunos a entender o que o amor é. Sim. E isso pra mim já é um sucesso de uma grandeza que eu não consigo nem agradecer a Deus o suficiente. Porque se você consegue levar uma pessoa pro amor, já é um impacto tão absurdo na superfície do planeta, na sociedade humana. Se você leva 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, é um impacto exponencialmente maior. Sim. E a gente hoje tá tendo a oportunidade de levar centenas e centenas de pessoas. E aí a gente já tem a certeza de que você consegue lapidar a mulher que quer se tornar uma matriarca com a certeza de que ela será uma mulher madura. Isso é líquido e certo, né? Sim. É muito legal isso. E qual que é a diferença... Porque o grande público seu é assinante de Segredo dos Relacionamentos, né? Que é um produto de sucesso absoluto. Sim. Qual que é a diferença do Segredo dos Relacionamentos para esse curso? Ou não é um curso? Sim. Qual que é essa diferença, por favor? Ó, vamos lá. Vamos usar algumas metáforas também. A plataforma Segredo dos Relacionamentos é como se fosse um Netflix de relacionamentos. Sim, é fantástico. O que que é... Qual que é o ponto bom? Cada um estuda a aula que quer. Cada um vai no ritmo que quer. Cada um define a ordem que quer. Tá? Então é tudo muito... É focado num autodidatismo. Onde a pessoa dita o ritmo dela. E ela pode ver certas aulas, não vê outras e tudo mais. É um glossário de interesses, né? Pelo que eu entendo. É como se fosse um manual de relacionamentos. Ela busca capítulos que fazem mais sentido para ela naquele momento de vida. Normalmente é a pessoa que quer resoluções pontuais na vida dela. Então ela é aquela pessoa que eu chamo que está subindo o pé da montanha. Ela sobe o pé da montanha. Ela resolveu um problema do vale. Porque ela ganhou uma visão. Depois ela já volta para o vale de novo. Tá. Tá? A pessoa que entra na Mentor Elite dos 4% Ela está criando um comprometimento de vida. De viver de uma maneira diferente. A mentoria é drasticamente da plataforma Segredo dos Relacionamentos da STR. Por quê? Porque na mentoria tem uma linearidade. Sim. Tá? Nas próprias planilhas. Nas próprias tabelas de nível de consciência. Nos autodesafios. Que são conceitos que eu não ensino na STR. Nem nas mídias, né? Nem nas mídias. A gente está falando aqui especificamente nesse episódio. Porque é sobre a Elite dos 4%. Então lá na Mentor Elite dos 4%. Você vai ter as planilhas de níveis de consciência. Você vai ter os autodesafios. Você vai ter o grupo de montanheiros supervisionado por todos os meus mentores. E supervisionado por mim. Você vai ter uma linearidade de um ano didático de aula. Aula depois de aula. Todas pensadas. Sim. De teoria. Né? Que eu dou. Que o meu sócio Vitor dá. Você tem aulas práticas. Que a gente tem o mentor Rafael Lara que dá também. Né? A gente tem aulas de onboarding para alunos que estão chegando. Imagina a gente ter um grupo. Tá coeso. Tá subindo a montanha. Aí começa a chegar pessoas novas. Essas pessoas novas não podem diminuir o ritmo do grupo que já tá ritmado. Pra você não romper o ritmo das pessoas que estão ritmadas. Você precisa ensinar essas pessoas que estão chegando. Como que é a rotina. Como que é os valores daquele grupo de montanheiros que já tá cooperando e já tá entendendo. Uma boas vindas pra ambientalizar a pessoa. Exatamente. Então é o onboarding pra ó. Nós aqui somos montanheiros. As regras são essas. A convivência é dessa maneira. Você tem que focar nessa aula nisso. Nessa aula naquilo. Né? Tem momentos pra você tirar dúvidas pessoais. Tem momentos pra você tirar dúvida do método. Tem momentos que você só tem que ouvir e estudar. Então tudo isso é ensinado dentro do onboarding. E também as terminologias dos autodesafios. As planilhas de níveis de consciência. E tudo mais. Então essa estrutura de supervisão. Que é o que eu chamo do guia da montanha. Não existe na SDR. Não. A SDR é como se eu tivesse pego o guia ilustrado da folha. De como subir a montanha. E aí... Mas questionado única e exclusivamente para relacionamento. Só pra relacionamento. Já a mentoria elite dos 4% são todas as áreas da vida. Exatamente. E como você falou no começo. Às vezes. Ai a subida da montanha ela é difícil. Tal. É. Mas ela é muito facilitada pelo método. Porque pelo que eu entendo são pequenas microações. Sim. Que quando a pessoa põe na rotina dela. Ela expande a consciência e aumenta a performance. Não é mais ou menos isso? É. Exatamente isso. Ju. Você tá muito familiarizado. Porque você é uma montanheira também. Mas assim. Pra gente explicar pra nossa... E de sucesso. Graças a Deus. Pra nossa audiência entender. Assim. Se você ficar olhando pra montanha. Você paralisa. Sim. Tá. Porque a montanha é infinita. Uhum. Então se você ficar tentando contemplar a montanha. Vai gerar uma paralisia. Você tem que olhar pro seu próximo passo. Então o que a gente trabalha é. Sim, nós estamos subindo uma montanha. Sim, é um trabalho muito árduo. É um trabalho de sacrifício de vida. Você tem que se comprometer. Uhum. Só que você tem que focar em qual é o seu próximo passo. Tá. Então o nosso trabalho como mentor. É fazer os nossos alunos pararem de se amedrontar com a montanha. E eles focarem só em dar mais um passo. Por isso que você começa em coragem com as pessoas. O nosso primeiro passo dentro da mentoria. É ensinar o que é coragem. Perfeito. E aí cada pessoa vai ter que enfrentar os medos que ela tem na vida dela. Quem tem medo na área da saúde vai enfrentar na saúde. Quem tem relacionamento vai enfrentar em relacionamento. Quem tem finanças vai enfrentar em finanças. Mas a pessoa. Ela precisa se capacitar. Ela precisa se fortalecer. Ela precisa se empoderar no bom sentido. Do medo na vida dela. Ela precisa sentir que ela tem condição de lidar com o medo. Sim. E a capacidade de lidar com o medo é a ferramenta do deixar ir. Sim. Que é o que o doutor Hawkins ensina. Que é uma das obras que estrutura a mentoria elite dos 4%. Como que eu faço para lidar, desenvolver coragem. Eu preciso aprender a deixar ir o medo. Sim. E isso é um treino que parece intelectualmente. Ah, entendi o que o Lucas está falando de deixar ir o medo. Mas você viver isso, você vivenciar isso, é totalmente diferente de entender intelectualmente. É um treino de ações, né? Você tem que ter ações para antagonizar esse medo, né? Um treino muito específico de deixar ir. E o contexto todo, ele vai ser amedrontador. Você vai ter que sentir medo. E dentro desse sentir medo, você vai usar a ferramenta e a técnica do deixar ir com consciência. Sim. E é a consciência do deixar ir que vai iluminar o medo. E é bacana, sim, né? Porque o que a gente vivencia é que esse primeiro momento, ele é denso. A pessoa fica na dúvida, ah, e será que? Será que funciona? Será que não funciona? Quando ela dá esse salto de consciência, ela fica motivada e com gás. Sim. Fora do normal, né? É legal trazer isso para o pessoal também. Porque eu acho que assim, e o doutor Hawkins falava muito isso também. Então, eu estou fazendo a tradução de todos os livros dele para o português. Então, eu me considero um discípulo do doutor. E a gente tem lançamento próximo, né? Tem. A gente tem lançamento nos próximos anos aí. E a gente tem o objetivo de trazer todos os livros dele para a língua portuguesa. E a gente tem exclusividade disso com a editora, detentora dos direitos dele, que é a Veritas. E um ponto que o doutor Hawkins sempre falava com relação a... Eu perdi a linha de raciocínio. O que a gente estava falando antes? Pé. Eu perguntei da... Eu fiz esse braço do doutor Hawkins. Eu entrei no flow. Peraí. Muda disso. Não, peraí. Qual foi a última pergunta? Me deu um branco total. Na hora que eu comecei a falar do doutor Hawkins, eu falei, por que eu estou falando disso mesmo? Porque o antagonista do medo é a coragem. E depois que a pessoa dá o salto de consciência, ela ganha um gás. Isso, isso. Então, é o seguinte. O doutor Hawkins, ele sempre enfatizou que o salto de consciência mais importante de todos é a pessoa sair dos estados de covardia negativo, né? Que é a ausência de consciência e aprender o que é coragem. E a coragem é a primeira grande virtude. Sim. Porque é a coragem que faz você não desistir, independente dos fracassos ou independente das vitórias. Que foi ensinado também muito na filosofia e na teologia como fortitude, né? Ou fortaleza. Que é você persistir, você usar da sua força de vontade, da sua iniciativa, para você não desistir independente do que aconteça. Coragem é você persistir, independente do seu medo. É agir apesar do medo. As pessoas acham, equivocadamente, que coragem é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. Tem medo. Sim. Mas eu ajo mesmo assim. É engraçado que quando eu estava nesse momento, logo que eu entrei lá na Pandora, eu estava numa mentoria com o Luke e ele virou para mim... Eu estava falando de medo. Ele virou para mim e fez assim, e se sua vida dependesse disso? Ótima pergunta. Quebrou completamente minha barreira, né? E hoje eu uso muito isso com os alunos. E se a sua vida dependesse disso, né? Puts, eu faria. Então faça. E os altos desafios provocam isso na pessoa, porque a pessoa às vezes tem essa resistência. É importante a gente falar para o pessoal que nesse primeiro momento tem uma resistência e depois as coisas começam a fluir. Nesse começo, a pessoa ainda não... Ela tem muita dúvida. São três tipos de dúvida que pode acontecer. Ela pode ter dúvida com relação ao guia, ao mentor, ao professor. E essa dúvida é digna, porque tem muitos professores falsos. Então você tem que ser cauteloso com o professor que você segue, sim. Você pode ter dúvida com relação ao método. E aí você pode falar assim, tá, eu confio nessa pessoa, mas essa pessoa conseguiu porque ela é ela. Isso é muito comum também. Ah, essa pessoa é especial, essa pessoa é abençoada por Deus, assim. Mas o método dela não funciona para mim. Ela conseguiu por causa que ela é ela. Então a pessoa tem dúvida com relação ao método, que é a trilha. Ela tem dúvida de como subir a montanha. E o terceiro, a dúvida, que é a mais persistente de todas, é a ela tem dúvida com relação a ela. Sim. E essa dúvida com relação a ela, ela se manifesta de várias maneiras. E uma delas é essa exatamente que você falou, que é a pessoa falar, ah, eu não consigo. Quando, na verdade, não é que ela não consegue. Porque essa quebra de objeção que você fez, tipo, tudo bem, você está me dizendo que você não consegue, mas e se sua vida dependesse disso? Não, se minha vida dependesse disso, então eu faria. Então não é não consigo, é não quero. É a zona de conforto, né? É, vamos falar a verdade, é não quero. É, não quero, é verdade. Então isso é uma coisa que eu ensino em quase todos os treinamentos que eu faço, principalmente quando eu fazia mais treinamentos de imersão, que é você trocar todos os não consigo da sua vida por não quero. Tá. E a racionalização por trás disso é muito simples, tá? É, você falar não consigo para qualquer coisa na sua vida, você vai fazer esse algo? Não, não vou fazer, porque eu não consigo. Tá. Se você falar, eu não quero fazer esse mesmo algo, você vai fazer? Não, não vou fazer. Bom, então a gente já definiu um consenso que o resultado do não consigo e do não quero é o mesmo, é não fazer. Sim. Tá? Só que agora vamos para o processo oculto que está acontecendo. Quando você fala não consigo, você paga um preço oculto que é a queda da sua autoestima. Quando você fala não quero, o preço que você paga é você aceitar as consequências do não querer. E não te interrompendo, eu acho bacana a gente frisar aqui, já que você está falando do método, que assim, por exemplo, o medo às vezes é da mulher dona de casa que tem que fazer uma planilha de gastos, por exemplo. Aí ela está com medo de fazer e ela está lá no momento da coragem. Quando ela consegue fazer, naturalmente desponta a autoestima dela. Exatamente. Não é? Sim. Eu acho super bacana a gente falar disso porque você cuida de uma área na vida, na mentoria, né? E a outra área destrava. A outra destrava e que você nem estava dando atenção. Eu acho muito bacana trazer esse exemplo. Essa sinergia acontece porque a vida, a gente divide as áreas da vida a relacionamentos, a finanças, a autoestima, a saúde. Só que é um ser humano só. Sim. É um ser humano só. E principalmente nesse caso que você citou, quando a pessoa, por exemplo, está fazendo a planilha de finanças dela, ela fala que não consegue, daí ela faz, é porque sempre que eu falo não consigo, eu pago um preço oculto de autoestima. Sim. Então no momento que eu falo não quero, eu automaticamente tenho um incremento de autoestima. Sim. Então uma das primeiras atividades que a gente ensina os nossos alunos é começar a trocar não consigo por não quero. Sim. Então no momento que a gente faz isso, automaticamente a vitalidade das pessoas sobe. Por quê? Porque ela ganha autoestima, porque tudo aquilo que ela não está fazendo é porque ela não quer. Sim. E aí ela ganha clareza, ela ganha consciência de que ela só não está fazendo porque ela não quer. Não é porque ela não consegue, é porque ela não quer. Porque se a vida dela dependesse daquilo, ela faria. Sim. Então significa que tudo aquilo que ela faria, se ela fala assim, ah, se minha vida dependesse disso, eu faria não, porque eu não consigo. Tipo, ah, eu não consigo ir para a lua. Se sua vida dependesse disso, eu iria para a lua. Não, porque eu não consigo, não tenho um foguete. Sim. Então esse não consigo é real. Só que 99% dos não consigos que a gente fala são falsos. São não consigos sociais, são não consigos porque eu não quero. Eu não quero pagar o ônus do querer, do não querer. Então eu falo, não consigo para me vitimizar. E aí eu coloco a responsabilidade num terceiro, num agente externo. É uma força oculta, subjetiva exterior que me impede de fazer o que eu gostaria de fazer. E é bacana a gente trazer isso de montanha interior, de método e está todo mundo no mesmo momento. Por quê? Não quer dizer que é homem ou mulher, não quer dizer que é classe social alta ou baixa. Porque, por exemplo, eu trouxe a dona de casa que não consegue fazer a planilha financeira. Mas eu posso trazer, por exemplo, um gerente de banco que não consegue arrumar uma cama. E os dois vão panicar no mesmo nível de consciência. E é como se, assim, a casa estivesse limpa, porém meio que bagunçada. Tem um sapato na sala, uma toalha em cima da cadeira, uma bolacha aberta na cozinha que ninguém vai comer. Então você coloca essa casa no lugar de uma vez só. Perfeito. A grande coisa aí dentro da sua metáfora é que pessoas com estilos de vida diferentes, a dona de casa, a dona do lar, o gerente de banco, o bilionário, a empresária, essas pessoas vão tender a travar em áreas diferentes. Sim. Porque as áreas de domínio delas são diferentes. O domínio que uma mãe do lar tem é diferente de uma empresária. E o domínio que um gerente de banco tem é diferente de um bilionário. Só que eles vão ter fraquezas. Como eu falei no começo do episódio, nós somos luz e somos sombra. Cada um tem uma sombra e uma área. Não tem como você ter luz se você não tem sombra. Sim. Não tem como você ter sombra se você não tem luz. É luz e sombra são indissociáveis. Então o que a gente descobre na prática é que a pessoa, a dona de casa, a dona do lar, ela vai travar em algumas áreas. Ela vai ter um medo em algumas áreas. A empresária vai ter medo em outras áreas. O gerente do banco vai ter em outras áreas e o bilionário vai ter em outras áreas. Só que todo mundo tem que lidar com medo. Está no mesmo nível de consciência. No mesmo nível de consciência. É que a sociedade dá mais valor para certas funções do que para outras. Aí parece que uma pessoa é mais madura do que a outra, mas não é. E é bacana você falar que essas pessoas completamente diferentes, valorizadas na sociedade, completamente diferentes, são acolhidas da mesma forma e têm a mesma assistência. Embora esteja numa comunidade, quando ela vai para o método, é individualizado, né? Ó, o que a pessoa tem e o que ela faz não tem a menor importância para a gente. Porque ela deixa lá fora, não tem crachá antes dela. Não tem crachá, não tem sobrenome, não tem função, não tem história de vida, se é herdeiro, se é família real, sangue azul. Isso não tem a menor importância para a gente, porque a gente está ensinando algo que é o paradigma do ser. Exato. Eu não quero saber do seu ter, eu não quero saber do seu fazer. Igual você é campeão olímpico, Michael Phelps, não tem a menor importância. Você quer subir a montanha, você vai ter que pagar o preço igual todo mundo. Sim. E nessa comunidade tem gente que está lá há 8, 10 anos com você e tem gente que entrou hoje. E todo mundo é super acolhido, não é? Sim, porque o sistema de valores dessa comunidade é um sistema de valores de pertencimento, de acolhimento, de aceitação de cada um dentro do seu momento que você está vivendo. Porque o próprio processo de subida da montanha, e aí a gente aprofunda muito nas aulas teológicas, a montanha é a verdade de Deus. Sim. Quando nós estamos subindo essa montanha dentro de nós, nós estamos, na verdade, descobrindo, revelando, tirando do inconsciente, trazendo para o consciente, a verdade com V maiúsculo. Sim. Essa verdade de Deus habita em nós. A única coisa que impede a gente de acessar essa verdade é a nossa ignorância. Sim. Tá? Então, assim, o que você tem e o que você faz no mundo, o prestígio que você tem, a fama que você tem, ou se você é um anônimo desconhecido, isso não tem a menor importância. A única coisa que conta é o seu comprometimento com o método e com Deus. Você não precisa mostrar trabalho para o Lucas também. Sim. Tá? Isso é uma das coisas até que algumas pessoas acham que, ah, não, se eu for mais próximo do Lucas, eu vou ter mais resultado, se eu for mais longe do Lucas, eu vou ter mais resultado. Não muda nada. É exatamente por isso que o próprio método é descentralizado, porque isso é uma coisa que eu nunca expliquei publicamente, mas eu acho que é um momento, um contexto importante para explicar. Quando você estuda com profundidade as qualidades de Deus e a qualidade do divino, a onipotência, que é a qualidade do poder de Deus, a capacidade de criação, o poder mesmo de Deus, ele possui uma qualidade de descentralização. Deus, quando criou a criação, descentralizou o seu próprio poder em inúmeras criaturas. Sim. A onipotência, então, possui inerentemente, inata a si mesmo, a descentralização de poder. Perfeito. Então, essa qualidade é divina. O poder, ele é descentralizado. Por quê? Porque é exatamente o que faz o equilíbrio homeostático da criação se manter. Se o poder tivesse concentrado em uma criatura, a criação inteira se desequilibraria, aquela criatura prevaleceria. Não pode. O poder, ele tem que estar descentralizado para o equilíbrio ser um princípio. A gente, entendendo isso, que o poder possui uma característica de maximização, quando está atrelada à descentralização, sempre que nós vermos uma estrutura de poder comunitária ou coletiva ou um sistema descentralizado, ele vai ser muito mais sustentável e equilibrado no longo prazo. Mais efetivo, né? Mais efetivo. É por isso que o sistema democrático se sobrepôs como forma de governo a todos os outros modelos ainda. Mas, como disse o Churchill, a democracia é o sistema de governo menos pior do que todos. Sim. Tá? Mas todos são ruins. A democracia é o menos pior. Tá? E aí, o que a gente vê também, muitos outros movimentos, por exemplo, é... Toda vez... E aí, aqui, até eu vou trazer um conselho para pessoas que gostam dessa parte da espiritualidade. se você quer ter uma noção profética até do que pode vir a acontecer num futuro breve ou longo, observe a direção para onde o poder está se dispersando, porque é da natureza do poder se dispersar. Sim. Toda vez que você tem uma concentração de poder, iniciou um processo de ruína. Tá? Toda ditadura, todo império cai. Todo. A criação se sustenta porque o poder é descentralizado. Quanto mais você descentraliza o poder, mais longevidade você deu para aquele sistema, aquela criatura. E é exatamente isso que você faz na mentoria, porque é descentralizado. Exato. Tem mentor para cada área da vida. Exato. O pessoal fica, todo mundo nessa comunidade, com todos os mentores. E todas as experiências de todos os alunos são válidas. Exato. Exatamente. Isso significa que todos têm poder baseado no nível de maturidade que adquiriram, que é o reflexo que eles possuem ou que eles permitem da verdade de Deus. Você conseguiu trazer isso para a comunidade com muita excelência, né? Isso, na verdade, não foi o Lucas, foi Deus. Deus falou assim, ó, você vai ser um pastor, só que assim, o valor do pastor, tá? Em você agregar as ovelhas, o valor daquela comunidade está nas ovelhas, não está no pastor. O que tem valor ali, são as ovelhas. O valor do pastor está em só não deixar as ovelhas se perderem. Sim. Vamos dizer. Então, assim, o meu processo como professor é de vigia, para que os princípios não se corrompam, e só. Mais nada. Mas o valor do processo é que todas as experiências individuais são validadas, elas são valoradas, não por mim. Por Deus. Porque a pessoa, no momento que ela entende o que a coragem é, ela se torna um exemplo de coragem na comunidade. Sim. Quando a pessoa entende o que é disposição e otimismo, ela se torna um exemplo de autoridade, de disposição e otimismo na comunidade. É que, na verdade, ela se torna disposição, ela se torna coragem. Ela se torna. Então, assim, quem sou eu para tirar a autoridade de uma pessoa que é? Sim. Eu não tenho essa autoridade. Sim. Isso significa que, no momento que você tem uma pessoa que se torna uma matriarca ou patriarca, ela é aquilo por bênção de Deus. Sim. Ela alcançou um nível de consciência e de maturidade onde, até aquele momento, tudo aquilo que ela aprendeu na subida da montanha, ela valida pela experiência pessoal e individual dela e ela provavelmente consegue ver outras trilhas que nós não conseguimos. E ela fala assim, nossa, isso que o Lucas ajudou e facilitou a fazer, né, e os sócios dele me ajudaram muito. Só que também eles podiam ter feito esse caminho, esse caminho, esse caminho. Aí você fala assim, ótimo, ensine você essas trilhas, porque isso é o psicoposicionamento que você possui vantagem de ensinar. E aí, quanto mais patriarcas e matriarcas existem no planeta, mais vão tender a ter no futuro. Porque são pessoas que vão ensinar outras pessoas isso também. Lembrando que o patriarca e a matriarca, que é o nível de consciência do amor, nós estamos falando da metade da tabela. Sim. Uma tabela que é exponencial, né, então você tá falando que do 500 ao 1000 é a segunda etapa da montanha, só que é exponencial e significa infinito. Sim. E é muito mais difícil, tá, e a gente nem, a gente não se atreve a ensinar essa segunda etapa da jornada. A ter a pretensão de ensinar. Não existe, não existe. Gente, a gente para na metade da tabela, da montanha, e a gente se propõe a ser um guia, um facilitador, um agregador na comunidade pra levar as pessoas até a metade. Porque a segunda metade, ela tem que ser vocacionada. É uma pessoa que, por chamado de Deus, escolhe continuar. Só que aí, cada um vai ter que trilhar o seu caminho com Deus. Porque um patriarca e uma matriarca só pode ser guiado por Deus. Sim. Um patriarca e uma matriarca não pode ser guiado por uma outra pessoa, um indivíduo, criatura. Ele tem que ser guiado pelo Criador. Mesmo porque o que define uma matriarca e um patriarca é que eles são servos de Deus em primeiro lugar. É, mas isso tem que ser uma escolha lá no começo. Tem que ser no começo. A sementinha é plantada no começo, mas ela germina quando a pessoa se torna um patriarca ou uma matriarca. No momento que a pessoa se torna um patriarca ou uma matriarca, ela não tem líderes mais. Ela não segue líderes. Ela só segue Deus. Sim. Tá? Ela pode respeitar líderes. Mesmo porque no momento que eu estou em um ambiente onde eu tenho uma liderança íntegra, eu vou respeitar essa liderança. Se for uma liderança corrupta, eu vou fazer de tudo para não ser influenciado por essa liderança ou proteger aqueles que estão sobre a minha responsabilidade dessa liderança corrupta também. Tá. Tá? Sabendo que a liderança corrupta tem um nível de consciência muito inferior. Tá? Mas eu não vou seguir essa liderança. Então no momento que uma pessoa alcança determinado nível onde ela só serve a Deus, nenhum líder mais é suficiente para ela, exceto Deus. Ela não se alinha a nada que não tenha intenção com Deus. Então, a segunda metade da subida da montanha... Mas a pessoa chega nesse nível muito antes de se tornar uma matriarca. Ela, no momento que ela serve a Deus, e isso já está dentro do processo de ser um montanheiro, né? A frutificação máxima disso é ser o patriarca e a matriarca, que é no momento onde ela só aceita a liderança de Deus. Isso é o que caracteriza uma pessoa que é um patriarca ou uma matriarca. Que é a pessoa que, quando eu explico, as pessoas falam, nossa Lucas, eu quero isso. Eu quero um casamento maravilhoso, eu quero uma família maravilhosa, eu quero prosperar no planeta Terra. Eu quero isso que você tem, né? Eu quero ajudar, eu quero ajudar um monte de gente, entendeu? Eu quero saber ensinar, todos esses talentos e bênçãos que Deus dá, normalmente são dados para patriarcas e matriarcas. Porque essas pessoas têm consciência de que tudo que elas têm é para servir a Deus. Sim. Tá? Então, quando você faz esse processo de aliança com Deus, você recebe muitos ventos a favor e muitas bênçãos. Enquanto você está lutando por você, ou pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas que você ama, ou pelas coisas que você quer ter, seja fama, seja posse, seja prestígio, seja reconhecimento, seja preencher suas carências e seus traumas, você está lutando uma batalha, um pântano de escassez. Lucas, e para as pessoas começarem a colher frutos, eu vou falar assim, porque senão eu fico falando salto de consciência, expansão de consciência, às vezes fica meio confuso, né? Então, para ela ter esse salto de consciência e colher o primeiro fruto, né? Então, de um nível de consciência para o outro, mais ou menos quanto tempo? Para eles terem noção assim, ah, eu vou entrar, amanhã eu já vou ter meu namorado de volta, amanhã eu já vou ter me resolvido com o meu chefe, amanhã eu já vou estar mais magra. Quanto tempo demora para a pessoa ter a consciência e colher frutos? O primeiro, por favor. A elite dos 4% são pessoas que compreenderam o valor da montanha e elas decidiram empreender uma jornada, descer e não necessariamente de ter ou de fazer. Tá? Então, quando a gente fala de resultados e frutos de subir a montanha, a gente pode muito falar com mais clareza, quando que eu vou desenvolver coragem? Eu falo, quando você não querer fugir do medo. Quando você aprender a não fugir dos seus medos, você virou coragem. Agora sim, quando é que eu vou ficar magra? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter meu filho? Quando é que eu vou ficar rico? Isso não tem resposta. Ninguém tem. Só Deus sabe disso e isso depende de uma multitude de fatores e ações que você vai começar a empreender porque agora você tem coragem. Sim. Então, assim, você cumpriu o requisito número 1 para você alcançar esses resultados, que é primeiro ter coragem. Tá? Que é a virtude número 1. E aí, os próximos níveis de consciência vão trazer a fundação sólida para que você alcance qualquer resultado. Sim. Porque o que a gente vê na prática, acontecendo com os nossos alunos, é que conforme eles vão focando na estrutura, na espinha dorsal dos níveis de consciência, desenvolver coragem, depois desenvolver desapego e neutralidade, depois desenvolver otimismo e disposição, depois aprender a perdoar e aceitar as coisas como elas são, desenvolver entusiasmo. Então, essas pessoas, elas estão focando num método de subida da montanha, só que parece que tudo que elas sempre quiseram também está acontecendo na vida delas. Sim. Então, ela emagrece, ela casa, ela tem filho, ela começa a ganhar mais dinheiro, ela resolve todos os problemas de família, só que ela não focou em nada disso. Sim. Ela focou em ser, só que o fazer e o ter é consequência de quem você é. Se você é uma pessoa mais amorosa, é natural que você vai tomar atitudes mais amorosas e decisões mais amorosas e você vai ter os frutos do amor na sua vida. Você não alcançou os resultados ainda porque você ainda não é amoroso o suficiente. Essa é a verdade espiritual por trás de todas as faltas de resultado. Por que eu não tenho resultado na minha vida financeira, Lucas? Porque você não é amoroso ainda com o dinheiro. Por que você não alcançou o resultado de saúde? Porque você não é amoroso com a saúde. Não, mas, e assim, é bacana a gente trazer assim pra números, né? Porque o pessoal gosta de números. Sim. Que se a pessoa, lá atrás, quando ela põe o primeiro pé no primeiro dia, ela se compromete, se rende a Deus, eu sou uma pessoa, você outra pessoa, mas a disciplina, ela é tudo. Sim. Tem gente que consegue expandir a consciência em um mês, tem gente que a média são três meses, tem gente que pode só ir lá pra assistir o Lucas e vai ficar um ano, né? Tem gente que fica uma década. Tem gente que fica uma década, então é bacana a gente falar que quando você se disciplina, não adianta entrar na mentoria, porque a gente vai ter um lançamento próximo. Exato. Né? Não adianta entrar na mentoria pra ir ver o Lucas, é por Deus e por você. Exatamente. Né? Eu acho bacana a gente trazer isso. Fala um pouquinho do lançamento que tá próximo, por favor. A gente tem aí, acho que dia 22, né? 22. 22 de janeiro, à noite, 19 horas. A gente vai ter essa aula magna da mentoria Elite dos 4%, onde eu vou dar muito conteúdo, vou ensinar coisas nessas aulas, que as pessoas falam, ah, mas eu vou lá e você só vai querer vender alguma coisa. Não. Toda vez que eu abro a câmera eu vou ensinar algo, eu sou um professor, tá? Mas, pra quem tá vendo o podcast tem que entender o seguinte, tem momentos de abertura de turma. Por quê? Porque é organizado, tem ordem. Então, no momento, eu vou fazer uma aula, eu vou explicar com mais profundidade sobre o método, pras pessoas que querem entender o método, de como fazer isso, né? Com mais detalhamento do que no podcast, porque aqui a gente tá batendo papo, lá eu vou ensinar mesmo. E no final dessa aula magna, eu vou abrir vagas pra turma nova da mentoria Elite dos 4%, tá? Então, no dia 22 de janeiro, eu recomendo fortemente, se você quer ter uma aula sobre esse assunto, vá... Com mais profundidade, porque os sócios vão participar, né? Exatamente. Vai ter meus sócios, vão estar lá também. Então, a gente vai ensinar sobre o método, a gente vai explicar os detalhes do método também. E aí, eventualmente, no final, inicia-se um processo de abertura de turma, porque a nossa equipe toda vai estar esperando para acolher todas essas pessoas novas, que vai ter o onboarding, vai ter aulas iniciais para quem está começando, né? A gente tem que preparar todo mundo que está chegando, com todo mundo que já está subindo a montanha. Então, tudo isso precisa ter um carinho, precisa ter uma cautela, não é tipo a casa da mãe Joana. Extremamente organizado. Tem que ser muito organizado para a experiência de quem está chegando ser agradável, para a experiência de quem já está com a gente há um mês, ou que está há seis meses, ou até dez anos, seja agradável também, né? Porque quando você tem pessoas que ainda são novas, elas estão chegando, elas estão cheias de dúvida, né? E às vezes elas estão fazendo perguntas, e se o ambiente, o fórum não é o adequado, para um aluno que está há muito tempo com a gente, aquelas perguntas, elas vão dar um sentimento de desperdício de tempo para aquele aluno. Então, a gente faz um processo de onboarding para separar as pessoas que estão chegando, por isso mesmo tem a abertura de turma, para tirar todas as dúvidas básicas, estruturantes da mentoria, sem os alunos que já estão há muito tempo, e depois quando essa pessoa já tiver clareza sobre o processo, ela vai estar ambientalizada para fazer parte do grupo, né? E aí, sabendo dos valores, tendo conhecido todos os professores já, fazendo os estudos que a gente recomenda, e as práticas também, é muito comum. Eu já vi pessoas em três, quatro meses transformarem uma matriarca em um patriarca. Eu já vi isso acontecer na minha frente, tá? E eu já vi gente também demorar sete anos. Sim. Só que assim, se a gente for falar sete anos num processo de consciência, que às vezes tem pessoas que passam 80 e não conseguem... O que são sete anos perto de uma vida, né? Sete anos é rápido também, entendeu? A pessoa está falando, mas eu estou comprando um curso, eu vou ficar sete anos. Eu falo assim, o caso mais longo... É que não é um curso, né? Importante a gente falar isso, né? Exato. É diferente, né? Exato. Não tem começo, meio e fim, né? Exato. Então, esse caso até foi uma pessoa que era uma pessoa que tinha alguns sintomas psiquiátricos. Esse caso dos sete anos até, que eu vi que foi o caso mais demorado que aconteceu, foi uma pessoa que tinha sintomas psiquiátricos, principalmente porque ela teve uma vida anterior, onde ela foi uma garota de programa, onde ela teve uma vida muito desregrada, onde ela teve contatos com entorpecentes, usou drogas durante muito tempo e isso criou muitos traumas nela. Não que essas experiências criem traumas em todo mundo, mas nela criou, tá? E esse processo foi muito demorado e multidisciplinar também, porque tiveram amigos médicos atendendo também, ela na parte psiquiátrica, outros terapeutas atendendo também, ela fazendo as mentoresas sendo aluna nossa. Demorou quase que uma década, tá? Então, assim, nós estamos falando de um caso extremamente grave, que demorou sete anos. Então, assim, quer dizer que você vai demorar menos? Não. Pode ser que você não tenha um caso tão grave quanto dessa pessoa e você demore quinze. Eu não estou dando uma garantia de tempo de nada, porque não existe garantia de tempo no espiritual. Mas o que eu posso garantir pra você é, se você se aplicar, se você plantar sementes e desenvolver coragem, você vai desenvolver coragem. Se você plantar sementes de desapego, você vai colher neutralidade. Se você plantar sementes de disposição, você vai colher o otimismo, né? E se você plantar sementes do amor, você vai colher o amor também. Tudo depende do nível de sacrifício, de comprometimento e desenvolvimento de virtudes que você aplica dentro da sua jornada. Tudo o que você precisa para fazer essas aplicações, você vai receber. E mais, muito mais do que você imagina, você vai receber. E a turma tem contato com você? Isso é importante falar, né? Tem, a turma tem contato comigo. Na Mentor Elite dos 4%, principalmente, porque como a gente está lidando com multidões, a gente tem centenas de alunos, né? E provavelmente esse ano a gente vai para milhares de alunos. Muitas das dúvidas, das perguntas, elas são repetitivas. Elas são repetidas. Você sabe muito bem disso já, né? E aí o que acontece é que é o seguinte, se a gente, se eu atendesse individualmente todas as dúvidas, a gente ficaria a tempo infinito. Pois é. As aulas, já aconteceu da gente ficar sete horas numa aula. Verdade. Porque, e quantas vezes a gente via e fala assim, putz, essa pergunta o Luca já respondeu, essa pergunta o Luca já respondeu. Para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Já respondi quatro vezes essa pergunta para você, na aula passada, na outra aula, na outra aula, na outra aula. Mas assim, toda vez que eu dou aula, uma vez por mês que eu dou aula ao vivo, todos os alunos, eles estão no Zoom comigo, né? Seja centenas ou seja milhares, a gente sempre vai estar ao vivo e no final da aula tem um momento de perguntas e respostas, onde qualquer um pode fazer perguntas diretamente para mim. Só que uma coisa que é muito importante, e eu ainda vejo muitos alunos, principalmente os novos, desperdiçando as suas oportunidades, porque muitas dúvidas que eles acham que tem que tirar com o Lucas, já foi tirada, já poderia ter sido tirada com um outro mentor, tá? Ou poderia ter sido tirada em uma determinada aula, mesmo porque você vê que várias vezes eu respondo e falo assim, ó, essa sua dúvida está respondida na aula tal. Assista a aula tal. Assista a aula tal. Porque eu não vou te responder uma coisa em 15 segundos, que você vai ter duas horas de resposta, se você ver essa aula. Né? Então, às vezes é falta de aplicação, é falta de disciplina, é falta de disposição da pessoa, porque assim, tem dúvidas que podem ser que não estão ainda mapeadas. Sim, aí é isso que eu quero que os alunos também tenham consciência, para os alunos que estiverem vendo esse podcast. Pensa com carinho, tipo, qual é uma dúvida que só o Lucas pode responder, porque não tem nenhuma aula que respondeu esse tipo de coisa. A comunidade, né? Ou a comunidade, né? Ou uma coisa que é muito específica e eu quero o ponto de vista do Lucas pela experiência que ele tem e não necessariamente do mentor associado e tudo mais. Tudo bem, essa pergunta tem que vir para o Lucas mesmo. Mas uma pergunta que uma aula já respondeu, ou uma pergunta que já foi feita às vezes na mesma aula, quantas vezes a gente está numa sessão de perguntas e respostas e a pessoa faz uma pergunta que uma pessoa duas, três vezes anterior acabou de fazer. Só que ela não estava prestando atenção, ela foi no banheiro e ela perdeu a pergunta e a resposta. Mas tem contato com você. Tem contato comigo, só que assim, precisa utilizar isso da melhor maneira, porque não adianta nada ter contato e eu vejo muitas pessoas, tem muitas pessoas que utilizam corretamente, mas tem muitas pessoas que não utilizam. Sim. Porque elas não se aplicam, ou não estudam, ou não se dedicam. E aí a pessoa tem uma pergunta, ela faz uma pergunta que já foi feita, ou que tem uma aula de duas horas explicando sobre aquela pergunta, e uma pessoa que tinha uma pergunta extremamente urgente não consegue fazer uma pergunta, porque aquela pessoa desperdiçou tempo. É, e é bacana, vou trazer assim, um caso de muito sucesso, eu estou muito feliz por essa pessoa. A gente teve uma aluna que entrou na primeira turma do ano passado, então nessa época que nós estamos, né? Perfeito. Com qual intuito? Profissional. Tá. Né? Era uma moça jovem, salário super baixo, e todo mês ela falava, Ju, eu preciso cancelar, não sei como que eu vou continuar, não tenho como pagar. E a menina foi indo. Todas as aulas ela te perguntava, tomara que você lembre quem é. Eu acho que eu sei quem é. Todas as aulas ela te perguntava sobre o profissional. Lucas, por onde eu vou? Por onde eu vou? Eu lembro de quem é. E aí, do nada, ela conseguiu fazer um projeto que foi exposto em Nova York. E você vai vendo a evolução dessa mulher, que era uma menina completamente ali na ansiedade pelo... Ela tinha dificuldade de botar limites também, de negociar. Eu lembro dela. Lembra? Eu tô com uma cartinha dela na minha bolsa pra te entregar. Que legal. Conclusão. Foi pra Nova York um projeto dela. Foi ser exposto lá. E ela tem um amigo, que esse amigo apoia ela. Há dois anos, que ela nunca olhou com outros olhos pra esse amigo. Se não me engano, eu não sei se ele é americano ou europeu. Tá. Mas que apoia essa aluna, assim, muito. E ela imagina que ela entende aquilo. Porque ela tava focada ali. Tanto no trabalho, né? E aí ela foi cuidando da autoestima dela. E aí ela foi cuidando da saúde dela. E, de repente, ela tava cuidando com uma excelência da espiritualidade dela. Com um alinhamento com Deus. Que essa pessoa se declarou e ela ficou assim. Meu Deus. Entrou em choque. Eu voltei pra trás, porque eu tô com medo e que não sei o quê. Que não sei o quê. Conclusão. Ela aceitou o pedido de namoro dessa pessoa. Que legal. Tá ganhando em dólar. Expandiu a consciência. Ela renovou a mentoria. Porque ela falou, não posso me perder nesse caminho. Porque a minha intenção era uma coisa. Eu alcancei o objetivo. Eu vi que eu tenho que me lapidar completamente em outra. Ela tá de mulher imatura. Uma menina. Ela, em um ano. Por isso que eu puxei o assunto de tempo. Virou uma mulher adulta. Uma mulher adulta. E ela está amadurecendo. Perfeito. Um homem, com certeza, maduro. Já viajou pra fora do país de três, quatro meses pra cá. Que legal. Quatro vezes, assim. Que legal. Eu tô num orgulho dessa luna. Que legal. Muito legal. Então eu queria encerrar com esse caso. Excelente. Agradecer você pela oportunidade. A gente tem que agradecer a Deus. Amém. Porque tudo isso é fruto. É um privilégio. Os planos que a gente tem, eles são extremamente tímidos e vergonhosos perto do que Deus tem planejado pra nós. Verdade. Só que a gente se apega tanto com os nossos planos que a gente não deixa os planos de Deus acontecer. Verdade. Então na hora que a gente desapega e a gente começa a servir a Deus de verdade, começa a acontecer coisas tão grandiosas que a gente não conseguia nem imaginar. Que foi o que aconteceu com ela. A gente tem que agradecer a Deus só. Queria agradecer também a Insider. A Insider pelo patrocínio no episódio de hoje. Muito legal. Muito obrigada. E também pedir pra você deixar como mensagem final a chamada pro pessoal vir no dia 22, mostrar o caminho de como se inscreve. E a gente vai estar lá pra acompanhar eles. Perfeito. Como esse episódio é da Mentor Elite dos 4%, pessoal, eu quero convidar todo mundo que está buscando algo diferente, está buscando um amadurecimento, está buscando uma espiritualidade. Mas não necessariamente só uma espiritualidade, porque o amadurecimento ele compreende em todos os paradigmas. Físico, afetivo, intelectual e espiritual. Então se você está buscando um amadurecimento, uma resolução dos seus problemas, compreender a vida com mais profundidade, dissipar a confusão, a aula magna do dia 22 de janeiro ela é pra você. Você vai ouvir sobre um método que comprovadamente já levou milhares de pessoas pra um estado de ser, um estado de bem-estar superior. E que hoje é um produto muito querido da minha parte, que é a Mentor Elite dos 4%. E você vai ter a oportunidade, se fizer sentido pra você, a aula do dia 22 é gratuita, mas se fizer sentido pra você, você vai poder se inscrever e se tornar aluno também. Então vai ser no dia 22 de janeiro, se eu não me engano é segunda-feira, né? Sim. Segunda-feira, às 19h, a gente vai fazer essa aula magna. Eu com os meus sócios, a gente vai explicar muito conteúdo sobre como é a Mentor Elite dos 4%, pra você que quer se transformar num homem adulto ou numa mulher adulta e, quiçá, no patriarca ou numa matriarca, dia 22 de janeiro é pra você, tá bom? E é Instagram e YouTube? É, a gente vai estar no Instagram, direcionando principalmente pro YouTube, tá? Porque a tela fica maior. Porque a tela larga em widescreen e resolução máxima, então a aula principal vai ser no YouTube, mas a gente vai abrir a live no Instagram também direcionando pro YouTube. Bacana, Lucas, muito obrigada. Obrigada, agradeço vocês que ficaram aqui até agora. Quem não segue a gente, segue, curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Tchau, gente, obrigada. Tchau. Obrigada, Lucas. Obrigado, Ju. Obrigada, Ju.